Saudações a todos que nos seguem nas redes sociais, eu sou Hamilton, socorrista do SAMU, sempre somando conhecimento, estou aqui infelizmente para falar de uma campanha conhecida como Maio Amarelo, por que infelizmente Hamilton? Porque só lembramos nesse mês com certeza não, vou falar de uma coisa muito grave, com certeza vai fazer você refletir, pensa um pouquinho, quantas pessoas você conhece, quer dizer não conhece mais né, que sofreram acidentes de trânsito fatais e com certeza você pensando dessa forma vai lembrar você também que é condutor ou condutora, até mesmo pedestre, porque Hamilton, estou falando de situações fatais que não dá tempo mais você voltar, dar aquele abraço apertado, infelizmente também falando do que? Porque tudo que se fala de lei brasileira causou uma morte muito grave ou várias para ser criada uma lei, então vamos falar agora sobre a campanha Maio Amarelo, sempre somando conhecimento, se você gostar desse vídeo com outros temas também, porque o assunto é muito amplo, com certeza vai te ajudar e você vai compartilhar essas informações, não tenho orgulho de dizer, Brasil, ranking mundial em acidente de trânsito, eu não gosto nem de falar sobre acidente, porque é um incidente, ah Milton, o que é isso? É causas realmente comprovadas, fator humano, noventa por cento dos incidentes, que eu costumo dizer também que é situações fatais, então é um crime gravíssimo, praticamente no Brasil são 154 mortes por dia e o índice é tão grande, falando também sobre você que tem essa idade, entre 20 anos até 39 anos de idade, Por que eu estou falando isso, Hamilton? Porque a maioria deles são situações que poderiam ser evitadas, falando do horário importante que você tem que se atentar, horário das 6 da manhã até as 10 da manhã, horário de pico, realmente onde todo mundo quer ir chegar logo, importantíssimo você entender isso agora, porque com certeza, você que não acordou antes, eu estou falando assim da programação diária, de você se atentar, porque 90% dos incidentes é culpa sua, estou falando do horário das 6 da manhã até as 10 da manhã, e também da noite, no caso 6 da tarde e 10 da noite, 22 horas, horário de pico, muita gente mesmo não teve essa programação diária e você quer sair realmente com muita pressa, não se atentando em diversas coisas que estão acontecendo à sua volta, então eu vou te dar uma dica simples, que é muito simples mesmo, porque Hamilton, se você faz o simples, com certeza algo mais grave, você consegue resolver, estou falando da seta, estou falando de alguns modelos de carro, que todos tem seta, só que realmente fica na situação de esquecimento, porque Hamilton, você sinalizar praticamente para onde você deve ir, e com certeza o seu veículo tem também a lanterna que você vai acionar, caso você pisar no freio, e sempre manter a distância também, tudo isso situação simples, porque mantém a distância Hamilton? Porque muita gente dá seta em cima da hora, e o pior de tudo, que também dá seta para um lado e vai para o outro lado, então é uma falta de atenção gravíssima, só que só isso não é suficiente, eu falo para vocês do principal fator que na sua cabeça deve vir de imediato, porque se criou uma lei, um caráter lógico que realmente ajudou, e ajuda até nos dias atuais, estou falando da lei seca, por que Hamilton está falando sobre isso? Porque o principal causador de antigamente, estou falando de situações que estão se atualizando, é a bebida no trânsito, e comprovadamente a pessoa que bebe muito e vai dirigir, já é certeza que ele está assumindo a culpa sobre isso, a mesma forma que é muito comparado também, estatisticamente, de você estar com muito sono, é a mesma coisa de você estar alcoolizado, estar bebo, então se você está cansado, você tem que se conhecer a mídia, tudo que você está falando, volta para o fator humano, por que? 90% repetindo, é causa nossa, então incidente, tudo que é para a parte preventiva, você consegue evitar, desde a manutenção periódica do seu veículo, e agora se atente muito no que eu vou falar agora, você tem esse costume, porque eu sirvo também de exemplo, vou falar do que Hamilton, o uso da tecnologia que seria ao nosso favor, desde o GPS, quem nunca usou o GPS no seu veículo, e dando um exemplo maior ainda também Hamilton, você vai falar tanto para mim, que você não fala no telefone, em situações de emergência, falar é realmente muito grave, comprovado pela Abramed, em questão de pesquisa, 5 segundinhos que você perder ali falando, não, digitando um texto, porque eu não sei que coisa maluca, você dirigir e digitar ao mesmo tempo, e pessoas de moto digitando também texto, 5 segundos praticamente comprovado, se você percorrer uma distância de 80, praticamente nessa velocidade, a 100 km por hora, você percorre um campo, um estádio inteiro, gigantesco, praticamente, então imagina só, você perdendo, perdendo mesmo, tá bom, esse tempo, porque você só não perde um tempo, você também pode ter o risco, não somente se envolver no acidente, envolver outras pessoas também, então fica aqui a dica, vai usar essa auto tecnologia, que a nosso favor, colocar no GPS, realmente digitou com o carro parado, e depois você vai utilizar somente isso, Hamilton, somente isso, porque eu não posso falar multas, tanto grave e gravíssimas, se for comprovado, que hoje tem várias câmeras na cidade, perímetro urbano, que você só estava só portando, só segurando, é uma multa grave para você, mas se você for pego, digitando, ou até mesmo falando no telefone, eu estou falando de algo que vai mexer no seu bolso, é gravíssima, além dos 7 pontos na sua habilitação, então fique atento, porque a tecnologia favorável, você que pensa, utilizar o Bluetooth no seu veículo, você se engana, vou falar para você de uma história, que aconteceu, realmente é importante você entender isso aí, você vai estar pensando, que está com as duas mãos no volante, focado, porque está conversando Bluetooth, só que a nossa mente, é a traiçoeira, falando de uma pessoa, que recebeu isso, uma mensagem trágica, porque ela estava dirigindo uma rodovia de alta velocidade, Carvalho Pinto, bem próximo aqui, ela recebeu a notícia, na sua residência, onde seu filho sofreu um grave acidente, que estava tendo acompanhamento com a babá, só que nesse momento, ela quis chegar muito rápido, não sei realmente, o que passou na sua cabeça, só que ela invadiu a faixa, na contramão, isso mesmo, e sofreu um gravíssimo acidente, de forma realmente fatal, então pensa para você, se você vai utilizar o Bluetooth no veículo, é uma forma muito errada, então já aconselho você não fazer, se você gostou desse vídeo, dicas importantíssimas, compartilha com o máximo de pessoas, que você puder, e lógico, as pessoas mais próximas a você, que as pessoas que a gente tanto ama.